Oi gente, quero trazer pra vocês aqui uma notícia muito boa, boa pra nós, o povo brasileiro, boa pra democracia deste país. Olha o que a Band teve coragem de trazer em seu editorial após, gente, a prisão daquele jornalista português. Vocês acompanharam isso? O absurdo que foi essa atitude da Polícia Federal que está se comportando como um, sabe, pau-mandado do Alexandre de Moraes? Olha, aqui a fala, eu vou colocar pra você aqui a fala do jornalista e na sequência vou trazer pra você a fala dela, tá? Da jornalista da Band, que fez um desabafo nas redes sociais, fez um desabafo no próprio jornal, ela está inconformada com o que aconteceu. E sim, meus amigos, Alexandre de Moraes pode ser denunciado na Associação Internacional de Imprensa e de Jornalismo do Mundo e pode, gente, pela imprensa mundial, passar a ser considerado um ditador entre os nomes dos ditadores já existentes no Brasil. Quer dizer, uma baita de uma virada, de uma invertida e de uma manobra errada a mando do Xandão a Polícia Federal cometeu no Brasil. Preste atenção no que ele fala e, na sequência, eu vou trazer pra você aqui o comentário da jornalista brasileira em relação a tudo isso. Ouça com atenção, por favor. Vamos ouvir o jornalista. Foi uma loucura porque este cidadão europeu português a sair do seu país pra vir simplesmente mostrar a democracia acabou detido no aeroporto durante 4 horas a questionarem-me sobre o 8 de janeiro, a questionarem-me sobre Flávio Dino, sobre Alexandre de Moraes, sobre vacinas, sobre ditadura do judiciário. O que é que eles têm medo que um cidadão português tenha, venha fazer ao Brasil? Porquê que me detiveram? Porquê que tive 4 horas no aeroporto? Ninguém entende. Há uma única explicação. Eles têm medo que o mundo saiba o que é que se está a passar neste país. E garanto-vos, vai saber. Eu não vou dizer aqui, eu vou dizer quando chegar lá, onde eu tenho liberdade de expressão. Quando eu lá chegar, o mundo vai saber, palavra por palavra, exatamente os culpados e o que é que está a acontecer neste país. Acabou-se a impunidade. Vão ser julgados, nem que seja daqui a 10, 20 ou 30 ou 100 anos, nem que seja julgamento divino. E uma coisa eu sei, eles nunca mais vão ter descanso, nunca mais vão poder sair à rua, tomar um cafezinho, nunca vão ser perdoados. E eu vou garantir que a Europa e a língua portuguesa em África saiba do que este país vive. Estou com o povo brasileiro solidário e viva a liberdade. Gente do céu, vocês viram? Ele foi permitido pela polícia federal ao chegar no Brasil sobre a alegação de falta de visto. E ele deixa bem claro que toda a sua documentação estava em dia, só que ele fez um juramento para ele mesmo. Ele falou, olha, eu ouvi coisas na polícia federal que eu não vou falar aqui no Brasil. Eu vou falar quando eu chegar na Europa, lá no meu país, lá em Portugal. O mundo vai saber quem é o mais tenebroso ditador do Brasil e um dos maiores do mundo. E o que estão fazendo para tentar impedir o Brasil de ser livre. Vamos ouvir agora o que a jornalista da Band vai falar. Vamos ouvir. Para liberar ou barrar a entrada de alguém no país, o que importa é a documentação. Se o visitante é suspeito de algum crime, se traz na bagagem algo proibido. No caso, era um jornalista, com as ideias dele, que veio ao Brasil acompanhar os atos na Avenida Paulista, que reunia apoiadores do ex-presidente. A polícia federal poderia questioná-lo sobre o visto de trabalho, mas jamais interrogá-lo sobre o que ele pensa do Brasil ou sobre qualquer outro tema. Democracia é uma palavra bonita no discurso, mas na prática exige respeito e a garantia de direitos a todos. O que a polícia federal fez não condiz com o que somos, um Estado democrático. Gente, para mim, Deus vai permitindo as coisas acontecerem por conta de um propósito. Quantos jornalistas brasileiros já foram presos? Nós temos jornalistas exilados. Nós temos jornalistas que estão com suas contas bloqueadas, que foram demitidos de redações de jornais. É só olhar para a Jovem Pan, gente. É só olhar para a Jovem Pan quantos jornalistas brilhantes que defendiam esse país e que hoje tiveram que fazer um trabalho independente, como, por exemplo, é o nosso aqui no Expresso Notícia Nacional, porque as emissoras foram ameaçadas pelo poderoso sistema e eles estão na rua. E muitos deles temem ser presos a qualquer momento. O Brasil vive um Estado de exceção extremamente criminoso, ideológico e perigoso, só que, desta vez, um erro gravíssimo foi cometido. A imprensa brasileira só está comentando... Sabe o que ela está comentando? A imprensa brasileira não está comentando assim porque ela está preocupada com a liberdade de expressão no Brasil, não, principalmente a Band. Mas se a Band está comentando, se os jornais brasileiros estão preocupados com o que aconteceu, sabe por quê, gente? Porque a Associação Internacional de Imprensa já ficou sabendo e está pressionando os vendilhões brasileiros, porque se eles não comentarem, o mundo já vai comentar. E o que esse jornalista disse é incrível, que ele vai denunciar o que ele ouviu, viu e passou na pele, através da Polícia Federal, para o mundo inteiro. O que vem por aí, gente, é bombástico. Olha, eu quero oferecer para você a oportunidade de você obter a chance de se preparar para a profissão digital. Rodrigo, que profissão digital é essa? Olha, eu não gosto muito de fazer isso, não, mas deixa eu dar só uma compartilhadinha aqui com você, só para você ter uma ideia da maneira que nós trabalhamos aqui. Essa daqui é, por exemplo, uma das plataformas que nós trabalhamos aqui e que você também pode começar a ganhar dinheiro da maneira como nós fazemos aqui, trabalhando pelas estruturas e plataformas digitais. Mas você tem que aprender, por exemplo, nós já estamos com um ganho aqui de R$7.993,00. Se eu apertar esse botãozinho hoje, aqui por exemplo, aliás, últimos sete dias, melhor, últimos sete dias, um faturamento aqui, não sei se você vai conseguir ver, de R$4.495,00. Isso é uma das plataformas. E, Rodrigo, como é que funciona isso? Bom, a primeira coisa que eu fiz para mim, e não estou te mostrando por causa de dinheiro não, gente, porque é possível você fazer uma média de R$400,00 por dia e faturar entre R$5.000 a R$10.000,00 por mês. Nós estamos aqui no mês, já aqui caminhando para o finalzinho do mês, e até agora eu acredito que até o final do mês eu bato a minha metinha aqui de R$10.000,00 nessa plataforma. Tem mês que eu ganho mais, tem mês que eu ganho um pouquinho menos, porque, gente, não é jogo de azar, não é, sabe, é trabalho, tem que trabalhar, tá? É um trabalho como o outro qualquer, tem mês que a gente ganha um pouquinho mais, tem que ganhar um pouquinho menos, mas eu garanto para você, nenhuma CLT vai pagar para você o que você pode faturar através da profissão digital, que é algo que pode mudar a sua vida para valer, tá bom? Então, o link está aqui na descrição. Se você está precisando fazer uma rendinha essa, não está confiando muito nesse trabalho que você está, está se sentindo limitado, comece a dedicar 2 horas, 3 horas, até daqui a pouco você está dedicando 100% no seu tempo e faturar R$400,00 por dia, R$12.000,00 por mês, uma média, que vai variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, vai depender do seu tempo de dedicação. Quer saber mais informações? Corre aqui, né, profissão digital e garanta a sua oportunidade, tá bom? Olha, é impressionante a repercussão mundial que o apresentador jornalista Sérgio Tavares mostrou para o mundo e também o barulhão que ele provocou no Brasil após ter sido detido pela Polícia Federal. Ao chegar no Brasil, no dia 25, o jornalista português Sérgio Tavares foi detido pela Polícia Federal sobre a alegação de que precisaria de um visto para entrar no país. Porém, essa exigência, gente, olha que papelão da Polícia Federal. Não existe para repórteres que partem de um país da União Europeia, como Portugal, para o Brasil. Veja bem, existe um acordo entre a União Europeia e o Brasil de que jornalistas não precisam desse tal, desse documento, desse tal, desse visto para entrar no Brasil. Não existe criar um problema para o cara para tentar impedi-lo de vir para a Paulista e registrar esse acontecimento histórico de mais de 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Estou sendo modesto, hein? Estou sendo modesto. Já teve jornalista, já teve especialista que falou que, contando com as transversais da Avenida Paulista, brasileiros que ficaram presos na estação de metrô porque colapsou tudo, presos na estrada porque colapsou tudo, tá? Essa movimentação em pró à democracia no Brasil mobilizou muito mais de 4 milhões de pessoas no Brasil fácil, tá? E com um tempo, assim, muito curto de preparação. As pessoas não tiveram muito tempo para se preparar. A rede hoteleira de São Paulo, ali ao entorno da Paulista, na área central de São Paulo, bateram recordes de ocupação, de lotação. A movimentação foi milionária, tá? No sentido de consumo para a cidade de São Paulo. Pessoas do Brasil inteiro. Esse jornalista que vem de Portugal, ele vem para cobrir esse ato histórico e mostrar para o mundo o que está acontecendo. Vocês acreditam que a Polícia Federal inventou uma desculpa de que o cara não poderia entrar no Brasil porque ele não tinha um visto de trabalho, então ele não poderia fazer a cobertura? Olha o que a Polícia Federal disse, mas agora está feio. A Polícia Federal brasileira já perdeu a moral, gente. O Judiciário brasileiro não tem mais credibilidade nenhuma. A política brasileira já está sendo conhecida no mundo, tá? Por uma política, aliás, a política não, né? Os governantes desse país, que estão comandando esse país, estão sendo conhecidos por serem pessoas que não querem um Brasil livre. Em nota, a Polícia Federal disse que o procedimento é padrão. Tal indivíduo teria publicado nas redes sociais que viria ao país para fazer uma cobertura fotográfica de um evento, informou a corporação. Todavia, para isso, é necessário um visto de trabalho que ele não apresentou. Veja bem, não existe, a revista Oeste apurou, levantou, não existe essa exigência para jornalista. Há um acordo Brasil e União Europeia, se o camarada é jornalista, se ele vem na função de jornalista para o Brasil, o Brasil tem um acordo de que o camarada não precisa desse tal, desse documento. Ele vem para exercer a função dele, tá? Então, gente, nós vimos a presidente do PT, a senhora Iglesias Hoffmann, tentando impedir a movimentação das pessoas nas ruas, através do Ministério Público Federal, tentando, inclusive, impedir o capitão Bolsonaro. A defesa do capitão teve que entrar com o pedido de habeas corpus na Suprema Corte Brasileira, já para pedir antecipadamente, impedir um mandato de prisão para o Bolsonaro antes do ato da Paulista. Veja só, gente, como que foi luta, como que foi guerra, apesar do grande sucesso. O Lidenberg Farias, o noivo, namorado, sei lá o que ele é, da presidenta do PT, a senhora Iglesias Hoffmann, ele disse na tribuna, ó, os brasileiros que forem para lá, para a Paulista, vão sair de lá direto para a Papuda, quer dizer, também ameaçando as pessoas. Então, assim, gente, o mundo vai saber. O que esse jornalista disse, através desse vídeo que eu coloquei para você, é que o mundo vai saber o que foi dito na Polícia Federal. Ele disse que vai escrever uma matéria detalhada, o constrangimento que ele passou no Brasil, e sim, os indícios fortíssimos que já estamos debaixo de um Estado ditatorial. Dê o seu like, ele é muito importante. inscreva-se, ativa o sininho das notificações, e nós voltamos daqui a pouquinho com mais para você. O que é isso, nós vamos 만나.